E aí, manhocos por corrida! Estamos de volta aqui na Care Club. Outro dia, outro dia, né, Marcão? Aham! Outro dia, tá... Vamos mudar aqui só pra, né? Estamos aqui novamente com o Dr. Dilda, que mais uma vez, gentilmente, está aqui para tirar dúvidas da gente. E como vocês podem ver, é difícil me ver, né, com manga cumprir... Olha, Marcão, com moletom do Mania, sucesso de vendas absoluta, vendemos mais que a Riachuelo. Sim! E estamos aqui porque tá muito frio treinar, tá difícil treinar nesse frio. A gente tá num ciclo aí pra maratona de Buenos Aires. E tem que fazer treino longo no frio, tem que acordar cedo, tem que treinar de noite, tá frio pra caramba. E frio, tem que tomar alguns cuidados, por isso chamamos de novo... Ah, Dr. Dilda, ajuda nós aqui, a gente precisa saber algumas coisas sobre treinar no frio. E aí, vai nos ajudar? Vai nos ajudar, doutor? Pode. Fica ligado aí no vídeo, já se inscreve aí no canal, deixa um like porque esses vídeos são bem legais. Fica ligado aí, vamos conversar aqui com o Dr. Dilda sobre os cuidados para correr neste frio. Muito obrigado por nos receber mais uma vez. Nesse dia é muito frio, né? Tá frio, né? Tá frio hoje, hein, Marcão? Está muito frio aqui e, Dr. Dilda, a gente tá com uma dificuldade enorme. E a gente sabe que, aí todo mundo fica preocupado, ah, pega a gri, pega uma friagem. A minha avó falava, ah, não pode pegar frio, friagem. Tem gente que tem medo de treinar. Tem gente que tem medo de tomar por conta do frio. Então, a gente veio para resolver esses mitos aqui. O que é verdade, o que é mentira, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode nesta friaca que tá, não só em São Paulo, mas em boa parte aqui do Brasil. Para começar, pode treinar nesse frio? Tipo, tá frio de 5 graus aqui em São Paulo. Pode treinar? Tem algum problema treinar? Pode treinar, isso não. Eu acho que as temperaturas que a gente tem aqui dentro do Brasil não impedem a gente de treinar, pensando no frio, né? A gente não chega a temperaturas muito extremas, abaixo de 15 graus negativo, abaixo de 10 graus negativo, que tenha muito vento. Então, as temperaturas que a gente tem aqui, dá para treinar. E digo mais, alguns estudos mostram que a temperatura ideal para treinar, para ter um bom rendimento entre 8 e 12 graus Celsius. Eu acho que é mais ou menos o que a gente tá pegando aqui, talvez até um pouco mais baixo do que a gente tá pegando, mas vale a pena treinar, assim. Eu odeio correr, por exemplo, sei lá, de calça, ou de ter que correr com uma agasalha. Eu prefiro, às vezes, passar um pouquinho de frio no começo. Isso é recomendável, não é? Melhor eu tentar aquecer num lugar fechado e depois sair. Tem algum problema esse tipo de... Não que tenha algum problema, mas precisa ter um cuidado específico, né? Na verdade, assim, o frio, ele diminui a condução do impulso nervoso, do impulso elétrico que vai para o músculo, para o músculo contrair. Então, na verdade, quando tu começa no frio, teu músculo tá um pouquinho mais travado e tu precisa aquecer ele, tu precisa aquecer o teu corpo para conseguir entrar num estado onde tu consegue desempenhar o teu ritmo de forma habitual. Se tu começar muito forte, desde o início, isso pode prejudicar, pode até aumentar o risco de lesão muscular. Então, isso não é mito mesmo, né? Não, não, isso é verdade. É sempre importante aquecer, principalmente quando tá frio. Segunda coisa, a questão das roupas que vocês falaram, né? Vai muito de cada um. A pessoa que vai, que não gosta de usar um casaco ou uma calça, enfim, ela só precisa ter um pouco de cuidado a mais nesse aquecimento. Pessoa que vai com um casaco, vai com uma calça, ela fica um pouco mais tranquila, porque ela tá um pouco mais aquecida. Mas, à medida que o corpo vai aquecendo, vai ficando mais quente, o ideal é tirar essas roupas, jaqueta, calça. Lógico que as roupas no frio, o ideal é que sempre elas sejam roupas dry fit, assim, que elas não acumulem, não absorvam líquido, né? Não fiquem molhadas, encharcadas. Por quê? Porque o líquido, a água, quando pega um vento, acaba dificultando muito mais a manutenção do calor no teu corpo. Assim, tu acaba perdendo mais calor pro ambiente e tu acaba esfriando mais. E isso te prejudica no rendimento. Então, assim, é sempre importante roupas que não absorvam água, que não acumulem água. Acabou o treino, acabou a prova, tira a roupa que tá molhada, se tiver molhada, se seca e aí põe uma roupa quente. Não adianta só tirar a roupa molhada e pôr uma roupa quente em cima com o corpo todo molhado, que não vai ser tão eficiente. A orientação é, se seca antes, fica com a toalhinha. E aí põe uma roupa quente, aí beleza. Aí pode ficar de boa ali no local. Aí fica tranquilo. Outro ponto bastante interessante, que eu acho que as pessoas não têm tanto conhecimento assim. Quando tá muito quente, a gente sua bastante e precisa hidratar mais. Sim. Agora, quando tá muito frio, a gente também precisa hidratar mais. As pessoas acham que elas não precisam hidratar. Precisa hidratar. Mas tu precisa hidratar por quê? No frio, a gente tem uma tendência a urinar mais, porque o sangue sai da periferia, que a gente chama, sai da ponta dos dedos, das mãos, dos pés, por isso que eles ficam mais gelados. E vão mais pro centro, né? Praquilo que é importante pro corpo. Coração, cérebro. Nisso, a gente acaba... O corpo entende que a nossa pressão arterial aumentou, porque tem mais sangue aqui no centro. E o que o corpo faz, então? Ele acaba filtrando mais pelos rins. A pressão aumentou, vão filtrar mais sangue, perde mais líquido, urina mais. É uma coisa que a gente chama de durézno, frio. Então, por esse ponto, a gente acaba perdendo um pouco mais de líquido. Segundo ponto, o ar tá mais seco e mais frio. A gente, pra jogar o ar pra dentro dos pulmões, precisa aquecer o ar e umidificar o ar. Então, nisso, a gente também perde um pouco de água nas vias aéreas. A gente perde água nas vias aéreas, perde mais água na urina. A gente precisa também ter um cuidado de repor. Não acha que, ah, porque tá frio, eu não preciso tomar água. Não, não é isso. Você falou das vias nasais, assim. Nessa época do ano, é até importante hidratar bastante por essa questão mesmo, né? Isso. Porque quando resseca, a chance de você pegar uma gripezinha, alguma coisa, é infecção. São mecanismos de proteção, né? Essa hidratação, essa umidificação, o fato de esquentar um pouco o ar pra ele ir pras vias aéreas. Só que nisso, tu perde água, as vias aéreas ficam mais ensecadas. Pessoas que têm uma tendência maior a ter distúrbios respiratórios, como asma, bronquospasmo, induzidas por exercício. Elas precisam ter um cuidado um pouquinho mais especial na questão de aquecimento, na questão de hidratação. Lembrando da vovó. Vovó terminou ali o treino, tá nessa piaga, vai pra casa, toma aquela canjinha, toma aquele banho aqui. Tá certo. Tá certo? Isso daí é bom fazer isso aí? Exatamente. Esses alimentos que esquentam ajudam bastante. Um cuidado que tem que ter com alguns chás que são diuréticos, porque tu já tá perdendo mais água. E aí, se tu toma um chá diurético, tu vai perder ainda mais. Então, o chá, apesar de esquentar, ele pode fazer perder água. E também a cafeína, porque a cafeína é diuréticos. pode desidratar um pouco mais. Mas, chocolate quente, sopinha da vovó, isso tá... Pode ir nesse friozinho aí pra dar uma aquecida, né? Uma pergunta, né, Cláudio? Alguma coisa de extremidade, assim, eu vejo que, quando tá frio, tem muita gente que corre com um cachecol aqui, assim, no nariz, no nariz, luva, isso aí também pode interferir alguma coisa no... Ajuda? É bom? Isso ajuda, tá? Às vezes, óculos, dependendo de onde tá correndo, pra proteger os olhos, um capuz, um gorro, luva, isso tudo é ótimo pra conseguir deixar as extremidades mais quentes. A gente não chega num extremo, aqui dentro do Brasil, de isso levar a consequências mais graves, mais sérias. Mas tem algumas pessoas que têm distúrbios circulatórios, alguns problemas vasculares, ou pessoas que têm mais sensibilidade ao frio, e pra essas pessoas sim é mais recomendado usar essas proteções. Agora uma pergunta mais séria, a gente teve um amigo que em Porto Alegre teve hipotermia. O que aconteceu lá na Maratona Porto Alegre? Ele se machucou e aí tava chovendo, tava frio, ele teve que ficar andando, enquanto não viajou, da médica, alguma coisa do tipo, ele foi andando e ficou muito frio e quando chegou, aí ele entrou num quadro de hipotermia. São todos os fatores que levam pra uma hipotermia e pra complicações maiores. Chuva, frio, extremo, vento também, porque o vento diminui a sensação térmica. Se a gente pegar esses fatores todos combinados, mais o fato de que ele não tava bem, não tava cansado, tudo isso aumenta o risco sim de ter hipotermia. Então a pessoa, nesse frio, o que pode dar de problemas pra uma pessoa que tá com muito frio é o quadro de hipotermia ou tem um outro quadro que ele tem que ficar atento? É principalmente isso, mas assim, tem uma coisa bastante interessante também que estudos mais antigos mostraram que durante o inverno aumenta o risco de infarto. Por quê? Porque as artérias elas tão um pouquinho mais contraídas. Por conta do frio. Por conta do frio. E aí isso pode aumentar o risco de infarto. é por isso que é sempre importante ter um acompanhamento, saber que o teu risco é baixo, né? A gente nunca vai conseguir zerar os riscos pra tudo tem risco, pra tu atravessar a rua tem risco. Então a gente faz os exames que a medicina hoje tem à disposição pra gente minimizar esses riscos. Certo. E aí principalmente no fio, pessoas que têm algumas doenças é mais importante ainda saber que tá tudo bem. Então ficar atento a todos esses sinais do corpo, qualquer alteração dá uma parada, né? E a gente até fez um vídeo, temos um vídeo aqui com o doutor Dilda sobre esses sinais que o corpo te dá quando você tá correndo, né doutor? Foi um vídeo bem legal, muita gente, quem já assistiu gostou bastante porque a gente fez um vídeo falando sobre os sinais que o corpo te dá enquanto você tá numa atividade física. Então se você sentir alguma das coisas que a gente comentou naquele vídeo, às vezes se você para ou se você só dá uma diminuída, é melhor você já ir pro médico porque o negócio é feio. Então quem tá em dúvida bota lá no vídeo. Bota lá no vídeo, a gente vai pôr aqui no card aqui, ela vai aparecer aqui, aí vocês clicam lá depois desse vídeo e assiste porque é bem legal e é importante você saber quando você estiver correndo. Então gente, encerramos aqui mais um vídeo. Doutor Dilda, muito obrigado, viu? Se você não assistiu o outro vídeo. Eu trato bem corintiano, eu trato bem palmeirense, eu trato bem todo mundo. Eu trato bem todo mundo. Tá aí, ó. Se quiser assistir todos os vídeos que a gente fez da QuerClan, eu vou deixar aqui no card, vocês assistem lá, tem vídeos muito legais. E se inscreve aí no canal, né, porque tem muito vídeo desse, tem muitas dicas legais pra você aqui. Corre e ativa o sininho pra você receber as notificações e deixa um like, pede um like aí pra galera, doutor Dilda. Deixa um like, pessoal. Deixa um like aqui o doutor Dilda também tem Instagram, tá lá no Insta, né, doutor? Guilherme.Dilda. Guilherme.Dilda, eu vou colocar aqui pra vocês. Segue lá, ele falou pra mim aqui que pode mandar direto lá. Pode mandar direto. Se tiver dúvida, manda lá. Vou deixar também aqui o link da QuerClub, você dá um acesso lá pra vocês conhecerem a QuerClub. A QuerClub tem muita coisa legal pra você que é corredor, pra você que é atleta, ciclista, triatleta, ou pratica qualquer tipo de esporte, é muito legal. Se não pratica, quer começar também. Ou que não pratica, quer começar também. Mas o doutor Dilda sempre muito, inserindo muitas informações aqui pra gente. Então é isso, gente. Chega de enrolação, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e tchau. Dá um tchau, é nóis. Vamos correr, vamos correr. Tá correndo, Dilda? Você corre? Lógico. Mentira. Corre não, tá dando uma gata. Tá bom, mentira. Olha lá, corre não. Vamos levar pra correr, né? Vamos levar o Dilda pra correr. Vamos ver. Vamos ver se não vai ter cãibra. Vamos ver, vamos ver.